Bora falar das ocorrências policiais em Parnaíba, o nosso litoral piauiense. Olha esse homem aí, 27 anos de idade, Davi dos Santos. O Davi foi preso receptando coisas roubadas e usando documentos falsos. Inclusive, ele andava numa moto clonada, né? Quer dizer, ele compra roubo, recepta, que é um crime terrível, né? Ele manda roubar, quanto foi? O cara rouba lá um celular de 5 mil reais e vem pra ele por 100 contos, que é pra ele fazer negócio, né? A moto é roubada também, a polícia foi em cima do cara, pegou ele aí, né? Em Parnaíba, né, Verônica? No bairro de Seu Arco Verde, na cidade de Parnaíba, um homem de 27 anos, identificado como Davi dos Santos, conhecido popularmente ali na região como XJ, ele foi preso pela polícia militar. Ele é suspeito dos crimes de receptação e uso de documentos falsos. A prisão desse homem se deu após uma abordagem da polícia militar e de verificar os documentos apresentados por Davi, inclusive a motocicleta que ele pilotava ali no bairro de Seu Arco Verde. Segundo informações repassadas pela polícia militar, durante uma abordagem, os policiais constataram que a motocicleta em posse do suspeito era produto de crime. Os documentos apresentados por Davi eram falsos, possivelmente um clone de uma motocicleta com endereço em Teresina. O suspeito, o XJ, ele foi conduzido à central de flagrantes do município de Parnaíba para os procedimentos cabíveis diante dessa situação de que ele é suspeito e ele foi autuado pelos crimes de receptação e uso de documentos falsos. A motocicleta que ele pilotava vai passar por perícia.